Essa imagem está cada vez mais distante. O contrato para a reforma já deveria ter sido assinado. A empresa não se manifesta, mas no fim de semana emitiu uma nota, que aumentou a polêmica. Afirma que a demora é culpa do Banrisul. Para fazer a obra foi criada uma sociedade entre Andrade Gutierrez e outros quatro parceiros. O financiamento bancário para a reforma é liberado desde que todos os parceiros deem garantias. Mas, segundo o Banrisul, a resposta foi dada até agora apenas pela construtora. E por isso, o repasse ainda não foi feito. Nós já analisamos propostas, outras versões, e todas elas esbarraram no mesmo problema. A Andrade Gutierrez se limitando a assumir apenas 20% do risco da operação. O presidente do Internacional também criticou a construtora. Ela coloca no colo do Banrisul uma responsabilidade que é dela. Então, é o aspecto negativo, a questão das garantias. Já são quase 250 dias de obras paradas. Apesar da demora, só hoje uma autoridade levantou dúvidas sobre a realização da Copa no estádio do Inter. Foi o governador Tarso Gerro, em entrevista à Rádio Gaúcha. Se será no Beira-Rio ou não, eu já tenho minhas dúvidas, confesso, em função desses últimos acontecimentos. Mas creio que nós devemos fazer um esforço para que seja no Beira-Rio. Diante do impasse, o prefeito de Porto Alegre conversou hoje com representantes da FIFA. Vai ter Copa, isto eu quero garantir a todos os telespectadores. Porto Alegre sediará a Copa do Mundo em 2014. E a declaração do governador é forte, o próprio governador botando em dúvida se haverá jogo... ... ... ...